E tá chegando a hora da Esquadrilha da Fumaça e nesse momento a gente começa a ver, sobrevoando a esplanada dos ministérios, a Esquadrilha da Fumaça fazendo o seu espetáculo de encerramento desse desfile de 7 de setembro agora em Brasília. Veja só como eles são bem treinados, né Pedro? E como eles conseguem fazer essas manobras, como você disse, a dois metros de distância uma aeronave da outra. É um treinamento cirúrgico, né? Uma execução no ar e hoje um céu de brigadeiro, não tem nuvens aí. A gente consegue ver com mais clareza toda essa apresentação e beleza da Esquadrilha da Fumaça que nesse momento tem a sua prioridade nos céus de Brasília. Esse é o Super Tucano, né? Uma aeronave bem famosa aqui nacionalmente. E eu fico assim abismado com essa perícia. Nada mentira que são robôs da cabeça que estão ali operando esses aviões. Mas não são, né? E não são, é que é o mais fantástico, né? Eu digo assim, é óbvio que a gente está falando num tom mais de brincadeira, mas assim, é uma perícia fantástica. E eu estou vendo essas imagens e lembrando, quando eu era criança, meu avô do lado pegou aquela pipoquinha e você vê eles passando, eles passam muito perto. Tem uma manobra específica que eles estão planejando que fica um avião de cabeça para baixo do outro espelhado, né? A milhão e o outro ainda faz um looping, volta e eu falo como eles conseguem coordenar tudo isso. E explicaram para a gente, né? São anos e anos de treinamento para você chegar até ali a Academia Impera Sununga. É realmente a elite. Óbvio que tem toda uma questão ali de acrobacia, de espetáculo, mas é técnica. Isso é habilidade pura. A gente está falando de caças, né? Do super tucano, da Embraer, que é um avião, assim, muito importante nacionalmente, né? É usado, inclusive, para cuidar da Amazônia, monitoramento, que esse aí, nesse caso, são para as acrobacias, né? Mas é muito interessante mesmo e a gente poder acompanhar de perto, de dentro do avião, ao vivo, aí que eu acho que a tecnologia é fantástica nesse momento de dar esse privilégio para a gente de trazer ali, ter uma camerinha menor que um celular, transmitindo direto de um avião a dezenas e dezenas de quilômetros por hora. Então, é bem interessante e a gente tem aquela leve noçãozinha, né? E muito se diz, né? Vou dar... A gente já falou aqui na Record News, a Kelly Godó, que é apresentadora, ela já fez várias reportagens lá, ela é membro honorário da esquadrilha e eu já conversei bastante com ela sobre isso e como ela teve esse contato próximo com eles, eles vão sendo mais humanos, né? Porque ali a gente está vendo máquinas, né? Mas, assim, é muita essa confiança.